Não é um problema aqui de ser nacionalista ou não ser nacionalista, é de ser prático. O problema é que as empresas investem em pesquisa e desenvolvimento nos seus países de origem porque é lá que elas recebem incentivo e dinheiro. O governo americano não vai dar dinheiro para a GE investir em tecnologia no Brasil, vai subsidiar com pesquisa na sua matriz. A CIMES não vai receber dinheiro do governo alemão para fazer pesquisa e desenvolvimento no Brasil, vai receber para fazer na Alemanha. Então é natural como a Embraer faz no Brasil e a Petrobras faz no Brasil. Isso é uma coisa natural. Elas fazem lá porque recebem recursos e incentivo lá. O que é que nós tentamos fazer? encontrar e localizar algum nicho onde as empresas internacionais possam fazer pesquisa e desenvolvimento aqui. Por exemplo, na área de águas profundas, tem empresas internacionais que podem pesquisar aqui no Brasil? Tem, porque elas têm interesse aqui. Na área de biocombustíveis, por exemplo, muitas empresas têm interesse em fazer pesquisa e desenvolvimento no Brasil, porque tem facilidade. A nossa flora oferece recursos que a alemã ou a inglesa ou a dinamarquesa não oferece. Então é mais fácil fazer aqui por causa da riqueza da nossa biodiversidade. Há uma legislação, inclusive, em debate aqui no Senado, que visa exatamente retirar obstáculos e descriminalizar a pesquisa da nossa biodiversidade. Então a dificuldade é exatamente essa. Ou seja, nós temos um sistema, nós temos recursos, mas a participação das empresas ainda é muito pequena. Essas iniciativas que nós apontamos aqui, a criação da Embrapi, as plataformas de conhecimento, as isenções tributárias, o financiamento da FINEP, tudo isso é uma tentativa de ir trazendo as empresas. Há uma legislação, inclusive, de facilitar a contratação de PHDs, de doutores pelas empresas. 95% dos pesquisadores nos Estados Unidos estão na área privada. Não sei se essa é a estatística exata. 5% na área pública. Ou seja, aqui é o contrário. Todos os pesquisadores estão na área pública, poucos na área privada. Mas quando você quer tornar o país competitivo, você torna competitivo com um produto, com um processo, com uma mercadoria. Ou seja, é isso. E se você não tiver um sistema voltado também para isso, você não vai tornar o país competitivo. Então, aqui há um grande esforço nosso de melhorar as exportações, mas aonde a gente chegar com o nosso produto, vai ter lá um chinês com o dele também, entendeu? Então, ou nós melhoramos a qualidade e inovamos, ou nós não vamos contornar essas dificuldades.